O Procon fiscalizou hoje as companhias aéreas no aeroporto de Manaus e encontrou irregularidades na cobrança de bagagens. Agora quem costuma viajar precisa desembolsar um dinheiro a mais na hora de despachar a mala. Eu tento me policiar para não ter excesso de bagagem, né, em gastos com bagagem. Então, para mim, hoje eu tenho que arcar com esse custo adicional caso eu queira uma bagagem adicional. Infelizmente não tem jeito, acaba que você tem que uma hora ou outra despachar, principalmente se você viaja de férias com o filho, como é que você não vai despachar bagagem? A cobrança da bagagem despachada começou a valer no dia 1º de junho. Antes, com a mala até 23 quilos, o consumidor não pagava, só se ultrapassasse esse valor. Agora toda mala que for despachada é paga e cada companhia aérea cobra um valor diferente. Para voos nacionais, se o passageiro deixar para despachar as malas na hora do check-in, algumas companhias aéreas cobram entre R$ 60 e R$ 80 para um total de 23 quilos. Se a bagagem for de até 46 quilos, o cliente paga até R$ 100. Caso o peso das malas chegue até 69 quilos, o valor pode variar entre R$ 120 e R$ 200. Todos esses preços baixam caso o check-in seja feito pela internet. Quando se estipularam isso, tinha-se a ideia de estimular a concorrência, de fazer os preços baixarem. Só que não analisaram que o mercado de aviação brasileiro é um mercado fechado, são poucas companhias. Isso não estimulou a concorrência, só fez continuar como estava e acrescentando mais o custo do consumidor de ter que pagar sua própria bagagem. Só que muitos passageiros ainda estão desatentos e não sabem os preços que devem pagar. Por isso, o PROCON fez hoje uma blitz para saber como está a cobrança nos aeroportos. E em cinco companhias aéreas foram encontradas irregularidades. Várias situações estão sendo constatadas com relação à falta de informação, dimensões de mala que não estão sendo informadas, valores, em algumas companhias tem o valor, mas não tem a dimensão, em outras tem a dimensão, não tem o valor. As multas pelas irregularidades podem ser de 200 mil a 3 milhões de reais. Então, se houver alguma lesão, algum dano ao consumidor, seja na falta de informação, seja no desequilíbrio, digamos assim, das cobranças, um preço em nível de site, outro preço aqui no balcão, é algo questionável, a nosso ver, são tratamentos desiguais. Mas, por outro lado, a quantidade da bagagem de mão aumentou de 5 para 10 quilos, sem nenhuma taxa. Segundo a secretária do PROCON Amazonas, já existe um decreto que pede a revisão dos preços. E para alguns especialistas, essa cobrança de taxas nas bagagens pode afetar o turismo. A partir do momento em que o turista, digamos, desembarca aqui na nossa cidade de Manaus, ele já não se sente estimulado a comprar, porque a partir desse momento ele sabe que no retorno da sua passagem, ele vai ter que pagar a bagagem. Mais um efeito causado por essa medida, que infelizmente vai, mais uma vez, prejudicar o comércio. 15 mil casos de hepatites virais foram registrados no Amazonas em 15 anos. Muitos desses pacientes ainda aguardam um transplante de fígado. O que é hepatite? Quais são os sintomas? Quais os riscos à saúde? Ela é muito grave, principalmente para as crianças, né? Eu sei que o negócio é sério. Eu já ouvi falar, mas não sei explicar o que é hepatite. É, essa falta de conhecimento é o que muitas vezes leva os pacientes a desenvolver sérias complicações. Como o caso de Tabata. Ela teve hepatite B quando tinha 12 anos. Aos 33, o quadro clínico desenvolveu a hepatite D. Resultado, a industriária precisou fazer um transplante de fígado em 2015. Eu já tinha um vírus. O vírus desenvolveu na fase adulta, já foi de forma avassaladora, né? Trazendo um quadro terminal. Tabata não sabe como foi infectada com o vírus. Mas além do tipo B mais delta, existem outros vírus que são classificados pelas letras A, B, C e D. Segundo os especialistas, existem várias formas de transmissão. A hepatite A, que é a mais comum, ela é transmitida por ingestão de alimentos ou água contaminada. E acometem na nossa região muito mais crianças e são quadros normalmente brandos, em que a criança se cura em até seis meses e ela elimina o vírus. Já a hepatite B e C, a transmissão é semelhante ao que ocorre com HIV. Então, ou é através do ato sexual sem uso de preservativo, ou é pelo compartilhamento de seringas contaminadas. Apenas o tipo A e B podem ser prevenidos por meio de vacinação. Pelo menos três hospitais aqui em Manaus oferecem testes rápidos para o diagnóstico de hepatites, além dos laboratórios particulares. A pessoa pode ter alguns sinais e sintomas logo que adquire um desses vírus causadores de hepatite. Então, o que a gente chama da fase aguda. Então, é a fase que a pessoa pode ter olho amarelo, pode ter febre, a urina pode escurecer, pode ter enjoo. Então, isso ocorre numa fase inicial. E dependendo do vírus que está causando esse processo, essa pessoa pode evoluir para o que nós chamamos de forma crônica. E isso preocupa os órgãos de saúde. Aqui no Amazonas, a maior dificuldade é realizar os transplantes de fígado. 80% dos casos de transplante de fígado aqui no Amazonas são em decorrência das hepatites virais, bem acima da média nacional, que é 50%. Entre 2014 e 2015, apenas sete transplantes foram realizados. Paramos de realizar após sete transplantes para uma reforma. Temos um contrato, novamente, aguardando o orçamento para que esse transplante seja realizado, retome. E também é uma situação que nos preocupa porque nós estamos com muitas pessoas aguardando essa retomada desse transplante. Cerca de 500 pacientes ainda aguardam as cirurgias nas filas de espera. Lembra da Tabata? Ela foi uma das sete pessoas que receberam o transplante pelo SUS. Mesmo assim, precisa continuar tomando remédios. Mas quem disse que ela se importa? Você saber que tem tanta gente na fila precisando de uma oportunidade, clamando por socorro, né? Querendo uma só oportunidade de ter uma nova vida e o Estado não está mais oferecendo isso. A hepatite é uma doença que precisa de atenção, cuidados e pode levar à morte. A triste notícia é que hoje, no Dia Mundial da Hepatite, pacientes e autoridades da saúde não têm muito o que comemorar. O desejo de Tabata é que outras pessoas também recebam o transplante pelo Estado. Deus me deu a vida a primeira vez e Ele permitiu que uma outra pessoa me concedesse a vida pela segunda vez. Não tem presente maior, eu tomo remédio para o resto da vida. Feliz! Em instantes, Polícia Federal apreende mais de 370 quilos de drogas em sítio de Manacapuru e ainda o time de meninas ticunas, que conquistou a torcida nos Jogos Escolares. Você confere já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho